Hoje começou o outono, né? Estação com temperaturas mais amenas, com a umidade do ar um pouco mais baixa. O que preocupa ainda mais é que nessa época as doenças respiratórias aumentam. E os cuidados por conta do coronavírus também, viu? Tempo mais seco, baixa umidade, temperatura um pouco mais amena que a habitual. Mais perigoso, né? A gente tem que tomar cuidado, né? A gente tá evitando academia, correndo na represa, pra não ter contato físico, né? Estamos procurando não deixar de fazer exercício, mas da melhor forma possível. Nesta sexta-feira começou o outono, estação conhecida pelo aumento do número de casos de doenças respiratórias. E em tempos de coronavírus, os cuidados devem ser redobrados. De acordo com o infectologista da FAMERP, na verdade o que propicia a propagação de doenças é exatamente o comportamento da população nessa época. Existe uma falsa associação que fala, ah, o vírus gosta mais do ambiente frio. Não, não é verdade. O vírus gosta mais do que a gente faz quando está frio. Que é permanecer em ambientes fechados, mais próximos, etc. Então é esse o ponto. Então é uma região, uma época que tradicionalmente temos mais doenças respiratórias e vamos ter uma epidemia de influenza, como todo ano a gente tem, e dessa vez junto com o coronavírus. Ele alerta que os cuidados com a higiene e a hidratação devem ser redobrados. Evitar ambientes fechados, ambientes com muitas pessoas. E nesse caso do coronavírus, especialmente nesse momento, ficar em casa, evitar aglomeração. Obviamente, durante horas nós vamos precisar sair de casa, ir à padaria, ir ao supermercado. Isso é necessário, isso é importante, que nós façamos isso com calma, mas evitar grandes aglomerações.